Música Sociedade Civil Russo, Ministério da Educação, ato facilita a formação para professores no nível de diploma secundário. Diretora Executiva do Timor-Leste Coalition for Education, o Ministério da Educação ato facilita a formação no curso bacharelato para o professor Sira, o diploma nível secundário nebedurante, dedica-a no contribuir para o setor de educação de Nambaracona. O assunto do professor Sira é a lei de base de educação, mas foi agora. Até que era o bacharelato, mas foi agora em ensino básico, ensino secundário e licenciatura. Então, nós fizemos agora. Só que nós implementamos agora. Nós fizemos agora, oi, 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 oi? É oi, 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 oi. Então, nós fizemos juntos, nós fizemos voluntários. Nós fizemos para os professores, por exemplo, aulas e os professores voluntários. Mas, nós fizemos também na studia, por exemplo, oi, aulas e os professores. Os professores de MANB, são os professores de conhecimento, também a ala-la-la-la. A gente se fez isso em todos os professores, prevenem ainda antes que elas. Lá eu fui agora. Agora, até agora, em 2023, 2024, eu tinha professores, eu tinha Emma Sirane, na fato, contribuiu para ser mesmo voluntário para o desenvolvimento da educação. Não, depois de ter nada que se contribui, se ganhou uma experiência barata. Mesmo se ganhou uma experiência barata, o Ministério da Educação mais vale até implementar a lei. Sem parcial é a situação dele. O Ministério da Educação mais tem uma reflexão que já vai me enhar, que é que se ganha a nação precisa, se ganha a educação precisa, se ganha a escola precisa, se ganha a gente vai contribuir voluntariamente. Mas bem, se ganha a cidadão precisa, se ganha a professora voluntária precisa para estar em presença, isso é o recurso a você reconhecer. E aí, isso é o valor, eu temos desenvolvimento da educação. Eu menino mesmo, nunca contribui, de repente, eu reclamo, não, eu não, não, eu tenho que ter feito. Eu lembre-te, eu não tenho que contribuir, eu tenho que ter feito. O Ministério da Educação é a formação inicial e temos a formação contínua. E tem a formação acadêmica, mas a formação acadêmica não está claro. E não é claro agora que a formação inicial e a formação contínua. O Ministério da Educação na Comissão de Função Pública foi relater este bolsa a candidatura para o professor Ciro com nível licenciatura, o professor Balon com o diploma nível secundário continua a apoia no Dedica-Ciranian ou de Hanorim Estudante-Ciran. Equipa Cobertura, GMN.